Os besouros popularmente conhecidos por rolabosta ou virabosta, têm esse nome devido ao hábito de remover e manipular pequenas bolas de fezes de mamíferos. Essas bolas são transportadas e enterradas em ninhos ou túneis cavados pelos próprios besouros. O rolabosta usa as fezes dos animais para depositar seus ovos. Após a eclosão dos ovos as larvas e pupas se alimentam das fezes até se tornarem adultos e emergirem. Na fase adulta também se alimentam de fezes. Possuem três pares de pernas, sendo que as anteriores são escavadoras. Normalmente os machos possuem chifres. Reproduzem-se principalmente no período chuvoso, quente e úmido. De hábitos noturnos, são facilmente atraídos pelas luzes dos postes e das casas. Seus principais predadores são sapos e aves. Os egípcios antigos utilizavam estes besouros, também conhecidos por escaravelhos, como símbolos da ressurreição, usando-os como amuletos e também esculpindo-os em tumbas e sarcófagos de grandes faraós. São muito importantes economicamente pois ajudam na descompactação do solo, graças aos túneis que escavam. Também tem grande importância na retirada das fezes em pastagens e no controle da multiplicação da mosca dos chifres. A mosca dos chifres coloca seus ovos nas fezes dos animais e estes levam alguns dias para se transformarem em larvas, pupas, e por fim, em moscas adultas. Neste meio tempo rola bosta em terra e consome as fezes, fazendo com que o ciclo de vida da mosca dos chifres não se complete. Para se ter uma melhor ideia de quão importante é o controle dessas moscas, basta saber que uma mosca chega a picar 40 vezes por dia um animal para saciar sua fome, pois se alimenta do sangue do animal. São picadas doloridas que irritam o animal, causam anemia e feridas. Estas feridas são normalmente utilizadas por outras moscas como as causadoras de bicheiras e bernes. Em 1989 o Centro Nacional de Pesquisas de Gado de Corte da Embrapa importou o rola bosta africano do Texas, nos Estados Unidos, onde já era bastante utilizado. Comparado com as espécies brasileiras, o rola bosta africano é bem eficiente, pois está adaptado a áreas abertas, consome mais fezes bovinas em um intervalo menor de tempo, multiplica-se rapidamente e apresenta um ciclo de vida curto. Ele também foi introduzido em boa parte do mundo para controle biológico da mosca dos chifres e melhoria de pastagens. São conhecidas, atualmente, cerca de 6.200 espécies, sendo que no Brasil são mais de 730 catalogadas, e novas espécies são descobertas a cada mês. Pesquisadores acreditam que ainda faltem algumas milhares de espécies a serem descobertas.